Oi, gente! Eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui pra apresentar pra vocês a Maratona Lendo Séries 2020. Bom, eu vou começar com um leve histórico pra vocês entenderem de onde surgiu essa maratona e o que é essa maratona. Em 2017, eu estava bem ativa lá no Instagram, né, como um bookstagram. Muitas pessoas tinham o mesmo problema que eu, que era o fato de que a gente começa séries, a ler séries, trilogias, duologias... Detalhe, toda vez que eu falar série nesse vídeo, eu quero dizer trilogias e duologias também, tá? Livros que tenham continuação, enfim, é tudo a mesma coisa, só pra facilitar o jeito que eu tô falando. Todo mundo tinha o mesmo problema de começar as séries e nunca terminar ou nunca avançar nessas séries e deixar lá parado na estante. Eu, então, decidi criar uma maratona, né, assim, um projeto onde a gente conseguisse ler mais livros e conseguisse finalizar trilogias e duologias e séries e etc. E é daí que surgiu a Maratona Lendo Séries. Eu fiz uma edição em 2017 que foi bem legal e eu fiz duas edições dessa maratona em 2018 porque o pessoal me pedia bastante pra fazer então acabou que eu fiz uma em janeiro e acho que uma em setembro, alguma coisa assim. Foi uma no início do ano e uma no meio, mas no meio ali pro final. E muita gente gostou, muita gente ficou com essa maratona na cabeça então pessoas que já me acompanhavam nessa época ficaram com essa maratona na cabeça, né? E quando eu voltei pro Book Instagram, agora em 2020, que eu realmente voltei a ficar ativa por lá muitas pessoas falaram lembra aquela maratona lá que a gente lia séries e tal? Então era muito legal. E por isso é que eu decidi ressuscitar a Maratona Lendo Séries e fazer uma Maratona Edição 2020. O que é essa Maratona Lendo Séries, se você não entendeu com tudo que eu falei já? É uma maratona que tem o objetivo de ler continuações de livros ou começar uma série que você queria começar muito ou terminar uma série que você queria terminar muito. Livros que tenham continuação ou livros que sejam a continuação de alguma coisa. Nas outras edições eu fazia algumas coisinhas diferentes porque a maratona ela era adaptada pra acontecer dentro do Instagram. Nesse ano eu não vou fazer essas coisas todas porque dá muito trabalho e eu não quero já assustar vocês com essas coisas logo que a maratona voltou a viver, né? Então nós vamos apenas fazer uma maratona normal e eu tenho sim uma novidade pra esse ano mas é basicamente isso. É uma maratona simples como todas as outras que vocês já conhecem. É uma maratona simples pra gente ler o máximo que a gente conseguir nesse período de tempo. A Maratona Lendo Séries 2020 vai acontecer entre os dias 3 de agosto e 22 de agosto. Então vocês têm um período antes pra se organizar e eu não vou até o final do mês porque eu acho que três semanas já está mais do que suficiente pra gente ler essas séries todas que a gente quer ler. Lembrando, gente, que o objetivo não é você comprar séries pra você ler só porque você quer participar. Se você quiser fazer isso, o problema é seu. Mas o objetivo principal da maratona é desencalhar essas séries que estão paradas na nossa estante. Eu estou apresentando a maratona aqui pra vocês no YouTube então eu vou eventualmente fazer alguns vídeos falando sobre as minhas leituras da maratona mas eu também vou estar presente tanto no Instagram quanto no Twitter como eu sempre faço todos os dias 24x7 então não é nenhuma novidade pra mim. Eu preparei alguns templates pra vocês usarem lá no Instagram se vocês quiserem então templates pra você organizar a sua leitura atual a leitura que você já fez e explicar um pouquinho pros seus seguidores o que é que está acontecendo bem simples, tá? Mas é só pra gente se divertir mesmo. E a diferença é que esse ano eu vou fazer um canal lá no Telegram pra gente conversar e pra gente fazer os sprints. Paloma, o que são sprints? Sprints são períodos de leituras então a gente escolhe um tempo uma hora, quarenta minutos, trinta minutos, não importa, a gente escolhe e dentro desse período de tempo a gente lê a gente senta a bunda na cama, na cadeira e lê sem usar celular, sem conversar com o povo foca na leitura, basicamente. Isso é um sprint, é um período de leitura intenso. E eu vou fazer sprints todos os dias. Eu me comprometo a fazer sprints todos os dias pra vocês. Detalhe, eu não vou conseguir fazer sprints eu todos os dias porque senão eu vou morrer de ler, não é mesmo? Mas eu vou convidar algumas pessoas que eu conheço lá no Instagram pra também comandarem esses sprints eu vou perguntar ainda pra elas se elas aceitam eu vou ver com elas se elas aceitam fazer os sprints mas eu garanto que todos os dias nós vamos ter sprints certeza! Então eu acho que eu expliquei tudo mas vou dar uma recapitulada geral, tá? Caso você ficou perdido. Maratona lendo séries 2020 de 3 de agosto a 22 de agosto nós vamos ter templates no Instagram e um canal no Telegram depois eu explico pra vocês como é que eu vou disponibilizar esse canal vai ser no Instagram, no Twitter, enfim eu disponibilizo o link pra vocês, pra vocês entrarem não se preocupem! O objetivo da maratona é desencalhar séries que estão paradas na nossa estante então séries de, sei lá, 10 livros, 14 livros, pode? Pode! Trilogia, pode? Pode! Duologia, pode? Pode também! Livro único, pode? Tecnicamente não, mas não existe nenhum fiscal de maratona que vá te multar caso você leia um livro único dentro da maratona e eu espero que eu leia algumas séries porque eu tô precisando dar uma atualizada ali nas séries, né, que estão todas abandonadas aqui em casa mas é isso aí! Agora que eu expliquei, eu acho que eu expliquei tudo se ficou faltando alguma coisa, deixa no comentário, tá, aqui embaixo que eu respondo pra vocês Vamos agora pra minha tibiar os livros que eu pretendo ler durante essas três semanas, basicamente como eu sou a pessoa que está organizando essa maratona eu tenho que dar o exemplo, então eu vou colocar o máximo de livros que eu puder dentro dessa lista e não é certeza que eu vou conseguir ler, mas pelo menos eu vou tentar então eu estou com a minha listinha aqui, com os livros aqui do lado e eu vou contando pra vocês um por um porque é que eles foram escolhidos o primeiro livro que eu pretendo ler é esse aqui A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon infelizmente nós perdemos esse autor esse ano, então ele acabou falecendo ele é um autor, ele era um autor muito jovem, foi um impacto pra mim apesar de não ser tão conhecedora das suas histórias porque eu sou a limarina dele, que eu gosto muito aliás eu senti uma tristeza assim, sabe, de saber que ele não está mais entre nós eu fico muito emotiva quando pessoas jovens, quando autores jovens nos deixam mas eu tenho esse livro aqui em casa, ele é o primeiro de uma trilogia muito, muito, muito bem falada por todo mundo que eu conheço que leu então eu estou bem animada pra ler esse aqui ele é relativamente grande, mas eu ouvi falar que ele tem aventura, um pouco de mistério um pouquinho de fantasia também, isso eu estou falando assim, o que eu acho que tem que dentro mas enfim, eu espero ler esse livro aqui, já faz algum tempo que ele está na minha estante pra eu começar essa trilogia que é muito, muito bem falada por todo mundo o segundo livro que eu vou ler nessa maratona é um livro de leitura coletiva eu participei de uma leitura coletiva de noturna é um grupo muito, muito legal que a Gisele daqui do Youtube e a Maria Clara também criaram, que chama Autoras Fantásticas elas tem Instagram, a gente tem grupo no Telegram pra discutir e a leitura desse mês vai ser Mar de Tinta e Ouro deixa eu confirmar porque é bom, né Mar de Tinta e Ouro é o primeiro livro da trilogia da leitora eu tenho esse livro em e-book então eu consegui pegar ele gratuito na época que rolou aqueles todos livros grátis, né na quarentena então eu consegui pegar, por isso é que eu decidi participar dessa leitura coletiva e eu estou bem animada eu tenho os outros livros dessa trilogia? não tenho é uma boa ideia começar várias trilogias nessa maratona? então, leitura coletiva de Mar de Tinta e Ouro os meus próximos livros, eles são uma situação peculiar por quê? Eu estou falando dessa série aqui da Mac Abbott o que acontece, gente? Eu já li os três primeiros livros da série então, Tamanho 42 não é gorda Tamanho 44 também não é gorda e Tamanho não importa essa série, olhando assim pra trás, pelo que eu lembro eu sinto que essa série é gordofóbica então, são problemas que temos aqui, né que não podemos mais ignorar eu não quero mais essa série só que eu também não quero abandonar essa série no meio porque eu tenho uma vontadezinha de saber como é que vai acabar basicamente, eu estarei lendo essa série pra eu me desfazer dela só que, só que sempre tem um porém, né nesse vídeo só tem porém eu tenho o quarto livro da série que eu não li então, Tamanho 42 e pronta pra arrasar eu acho que esse é o quarto livro da série é, eu acho que é e o quinto livro, ele tá sempre muito absurdamente caro então, mesmo no e-book que é mais de 40 reais do livro que não vai acontecer mas, eu assinei o Storytel e eu tenho o último volume lá disponível em inglês é uma boa ideia pegar só um volume da trilogia da trilogia, ó gente, que louca da série em inglês eu não sei mas, eu vou tentar ler esse quarto volume então, talvez ouvir o quinto volume e aí eu fecho essa série e aí eu posso me desfazer dela tá, é meio peculiar mesmo mas, eu espero que dê não é exatamente a minha prioridade mas, eu vou tentar em seguida, nós temos também uma situação meio peculiar porque eu estou falando de Três Coroas Negras esse livro, eu comprei em inglês de uma amiga lá do Instagram que ela tava vendendo só que eu já li o primeiro e o segundo livro dessa série então, Três Coroas Negras e Um Trono Negro já estão lidos só que o que acontece eu não tenho o resto da série e eu também não tô afim de comprar porque eu acho que vai ser uma série que não exatamente vai me agradar é uma série meio adolescente apesar de ser sombria então, eu vou tentar fazer o seguinte eu vou dar uma relembrada nesse aqui porque o primeiro livro eu lembro das coisas eu lembro, assim, vividamente né, alguns acontecimentos o segundo livro eu não tenho de novo tem a série inteira no Storytel então, tem os quatro volumes publicados e um spin-off alguma coisa assim então, eu vou tentar ouvir pelo Storytel eu vou dar uma relembrada no segundo volume porque eu não lembro de muita coisa que acontece no segundo volume eu sei que tem uma confusãozinha eu sei que tem um barco mas eu não lembro exatamente a ordem das coisas engraçado, né eu lembro do primeiro mas não lembro do segundo aquela leitura dinâmica, né que a gente faz às vezes e aí, eu vou tentar ouvir o terceiro volume da série que eu não sei o nome vou deixar aqui pra vocês então, essa aqui também é uma situação meio peculiar como eu falei é uma série adolescente e não é um gênero que eu gosto muito de ler sabe então, vamos ver em seguida, eu tenho um livro que eu fiquei na dúvida se eu colocaria esse livro aqui ou não mas, por que não, né eu estou falando de Jovens de Elite da Mary Lou aqui atrás, nós temos a trilogia de Legend eu li Legend eu li Project e eu li metade de Champion eu não gosto dessa trilogia não gosto mesmo e eu abandonei Champion eu li metade só não terminei porque eu não consegui e aí, eu fiquei muito chateada porque a Mary Lou é uma autora é daquelas autoras assim, que todo mundo gosta e você também quer gostar sabe, eu sou assim a Mary Lou todo mundo gosta da Mary Lou então, eu também quero gostar dela só que, acabou que a trilogia principal, né que ela lançou eu não gosto eu peguei esse livro aqui porque estava barato seis reais no livro na Submarino e eu comprei só por causa disso mesmo Jovens de Elite como eu falei Jovens Jovens não é uma coisa que me atrai muito mas eu vou tentar ler esse livro porque eu quero saber se a Mary Lou realmente consegue escrever histórias diferentes de Legend que possam me agradar nossa, que incógnita, né essa TBR que eu fiz não sabemos se eu vou ter sucesso ou não e por último esse livro aqui é a minha prioridade da maratona e eu estou falando de Frontlines esse livro eu não lembro nem quando eu comprei pra vocês terem noção eu acho que foi em 2017 eu comprei porque eu achava que era um livro único descobri que era uma série ele é a minha prioridade porque realmente eu não lembro quando eu comprei ele tá parado na minha estante há muito tempo detalhe tem gente que comprou esse livro por indicação minha e eu nunca li pois é que bela produtora de conteúdo, né mas ele é um dos livros mais lindos que eu tenho fala de mulheres na guerra que é uma coisa que me atrai muito claro que é uma ficção mas eu ainda fico muito curiosa e como eu falei é uma série, né quem sabe eu não gosto e acabo lendo os outros livros mas eu quero tentar esse primeiro aqui pelo menos porque ele está muito 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 encalhado na minha estante então ele merece a minha atenção e essa é a minha tibiar da maratona mas eu tenho dois livros pra ler fora esses que eu acabei de falar pra vocês o primeiro é um que já é conhecido de vocês e eu estou falando de O Corpo Dela e Outras Farras eu estou gravando esse vídeo ainda temos alguns dias dentro do mês de julho então eu acho que eu consigo chegar até a metade ainda esse mês sobrando aí só o final pra eu ler no mês que vem e eu preciso ler porque ele está no projeto Livros e Mulheres e vamos ter discussão no final de agosto início de setembro então esse livro aqui ele não está na maratona mas ele precisa ser lido o segundo livro que eu preciso ler fora a minha tibiar eu vou dar uma roubada e vou colocar ele dentro da maratona também porque eu estou falando de Como Sobreviver à Realeza é um livro que eu pedi de parceria com a editora Out e eu já recebi já está no meu Kindle prontinho pra ser lido é uma série mas são livros únicos dentro dessa série sabe cada livro fala de uma pessoa diferente então esse é o primeiro livro eu não sei se é uma trilogia eu acho que talvez seja por isso é que eu estou roubando e colocando ele dentro da maratona porque apesar de serem livros que falam sobre pessoas diferentes sobre casais diferentes ele ainda faz parte de uma trilogia por isso é que ele está nessa tibiar ai gente é basicamente isso aqui que eu vou ler em três semanas fora os audiobooks que eu também me propus a ler dentro do Storytel então assim gente eu estou dando o exemplo porque eu estou organizando essa maratona então eu preciso ler eu preciso estar presente eu preciso animar vocês é o meu trabalho mas isso não quer dizer que vocês precisam fazer uma tibiar gigante pelo amor de Deus não podem ir com calma se você quiser ler um livro de uma série que você está lendo pode tá vamos nessa vamos no incentivo ler livros de séries trilogias duologias e etc e é isso aí gente muito obrigada por assistirem esse vídeo ficou um pouquinho longo mas eu precisava explicar essa maratona pra vocês porque agora vocês têm alguns dias pra se organizar não esqueçam que a maratona começa dia 3 de agosto eu também vou tentar colocar num comentário fixado aqui logo que sair pra vocês terem acesso ao vídeo ao link dentro do vídeo fiquem de olho também nas redes sociais porque é por lá que eu vou estar ativa se eu esqueci de falar alguma coisa se vocês ainda ficaram com dúvida deixem nos comentários que eu respondo pra vocês as dúvidas eu sei que a gente acabou de sair de maratona que as leituras estão meio devagar porque a gente está num isolamento a cabeça não está boa pra leitura um livro que seja que vocês leiam que vocês avancem em uma série eu já vou ficar muito muito feliz mesmo de verdade acho que é isso então a gente se vê no próximo vídeo do canal e tchau 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 tchau